Hi dear! Teacher Vanda here! Alguma vez você perdeu um voo por um motivo tão inusitado quanto aquele que eu vou contar pra você agora? Eu estava no aeroporto, sozinha. Eu ia visitar a minha filha Cristina, que mora nos Estados Unidos. Quando eu passei, tinha um casal de velhinhos encostado na parede e eu passei. Mas alguma coisa me disse, estão precisando de ajuda. Voltei! Quando eu voltei, imediatamente, Do You Speak English? E eles, agoniados, disseram, não, não, não! Eu percebi que eles eram os nossos caipiras, aquelas pessoas do interior. Por quê? O filho de governador Valadares tinha comprado uma passagem para os dois e, simplesmente, eles entraram no avião e estavam no aeroporto. Eu peguei os dois, levei, vi qual era o voo, levei na companhia. Ficamos esperando até, porque eles deixam aqueles vãos esperando os passageiros da hora. Eles estavam cedo. Resultado? Esperei a moça responsável. Quando ela chegou, eu, que sabia falar inglês, que fui importante para eles, expliquei para elas que eles eram pessoas simples, talvez eles nem soubessem ler e escrever, e que ela, por favor, colocassem eles dentro do avião. Eu até disse a ela, não deixe eles por aqui, por pertinho, não! Dentro do avião. Resultado? Só porque eu sabia falar inglês, eu resolvi a situação difícil de um casal de velhinhos. Então, você nunca vai saber quando você vai precisar do seu inglês para você ajudar alguém. Nunca, nunca você vai saber. Então, esse momento inesperado vai fazer com que você, agora em diante, se prepare, fique pronta. Qualquer situação inesperada, você vai estar pronto, pronta para ajudar, ok?